Boa tarde, pessoal. Assim como em todo o Brasil, nós estamos nos mobilizando contra as manifestações racistas que aconteceram essa semana. E a Benedita da Silva vai entregar uma representação que nós assinamos junto com ela, mas que é muito importante que ela, com a luta dela, com o que ela representa para nós, como uma mulher guerreira, uma mulher negra, uma mulher maravilhosa, uma parlamentar que sempre nos orgulha, foi governadora, senadora, é uma lutadora do povo, representa também as mulheres e os homens negros, assim como nós estamos na luta pelos direitos humanos, ela é hoje a pessoa que está encabeçando essa representação aqui na PGR. É uma representação contra um deputado. E esse deputado já agiu contra as mulheres, já atacou as mulheres, já atacou gays, lésbicas, já teve uma atitude contra vários segmentos sociais, as comunidades indígenas também. E agora ele encorre em um crime, é o crime de racismo. Então nós vamos começar agora a mostrar para vocês o que nós vamos fazer aqui na PGR, a bancada do PT, lideranças de outros partidos também. Sabemos que no Rio o pessoal, Celso Ataíde, Preto Zezé, a turma que está lá também está fazendo coisas bonitas, reclamando direitos e que não fiquem impurem. E a Benedita vai conversar com a gente aqui porque ela é a pessoa que nos representa. A Benedita, você nos representa. É, nós estamos realmente, assim, muito tocados no estado do Rio de Janeiro, principalmente, porque esse deputado é um deputado no estado do Rio de Janeiro. E no estado do Rio de Janeiro ele deu uma palestra e nessa palestra ele disparou discriminação. Mas nós sabemos que a prática de racismo é crime, crime inafiançável. E é isso que nós queremos, nós queremos justiça. Nós estamos aqui na PGR, mas há uma mobilização nacional neste momento, todos comungando com o mesmo espírito. Não podemos deixar para lá. Não é a primeira vez que ele faz coisas dessa natureza. Já suportamos outras vezes. Nós somos bandidos, nós somos marginais porque defendemos direitos humanos, mas ele não gosta da gente. Ele não gosta da gente negra, ele não gosta da gente mulher, ele não gosta da gente LGBT, ele não gosta de gente. Ele tem se aproveitado, na verdade, do número de votos que ele esteve no estado do Rio de Janeiro e, diante disso, ele pensa que ele é um Deus, com letra minúscula. Mas ele não é. A força do povo é bem maior do que a dele e nós confiamos na justiça e ela será feita. Deputada Benedita, qual é a sua expectativa em relação à PGR, já que não é o primeiro processo que o deputado Bolsonaro sofre, mas agora atinge, na verdade, mais que da metade da população brasileira? Exatamente isso. Não vai ficar impune porque, dessa vez, nós não estamos sós como parlamentares que ouvimos impropriedade. Agora, esse Brasil gigante, com mais de 51% da população negra, se levantou diante disso. Nós não estamos mais na senzala, portanto, não dá para o senhorzinho lá da Casa Grande se manifestar e achar que ele tem um chicote na mão e que vai, a hora que ele quiser, chicotear com suas palavras perversas, racistas. Então, é isso que nós estamos esperando, que a PGR nos dê todo o respaldo necessário, porque isso merece uma ação da justiça e por isso aqui estamos. Nós estamos reforçando essa causa porque nós mesmos, e mesmos como deputadas, deputados, legisladores, nós aprovamos a lei contra o racismo. Então, como é possível que a gente aprove leis e os próprios parlamentares e as autoridades brasileiras não cumpram leis que são fundamentais para a civilização existir entre nós? Agora, nós não desistimos também das ações que correm aí. Eu mesma tenho ações com apoio das mulheres brasileiras de diferentes agremiações partidárias e as ações que movemos por apologia ou estupro já se encontram no STF E nós aguardamos que sejam decididas em nosso favor, em favor das mulheres, contra a incitação também ao crime de estupro, assim como nos outros crimes que foram cometidos por ele. E nessa questão, Benedita, eu queria pedir licença para você, eu e você aqui, chamarmos o Gabriel, que é advogado, que já atuou no Ministério da Justiça, é uma figura excepcional na área do direito, tem todo o nosso reconhecimento também. E para o Gabriel nos dizer aqui como é que é essa peça que nós estamos assinando. Porque quando a gente fala que o racismo é crime, Gabriel, a gente está dizendo, esse deputado que disse, que olhou para um senhor negro e disse que o peso dele é em arroba, que é o peso de gato, o que significa isso para as pessoas, o que significa para os negros e negras, para o Brasil, e o que significa em termos de ferir a Constituição e a lei contra o racismo? Fere claramente a Constituição, o nosso constituinte em 1988, diferentemente do que se viu com a fala do parlamentar. Ele consignou na Constituição o respeito à nossa população negra, ao respeito ao sangue negro que está em grande parte da construção do nosso país. Identificou o racismo como uma conduta criminosa, inclusive imprescritível, senhoras deputadas, e que, portanto, deve ser tratada juridicamente e responsabilizados aqueles que agem desta forma. E não se pode opor contra a responsabilização que deve haver, para qualquer pessoa que comete esse tipo de crime, imunidade parlamentar ou outros instrumentos que o afastem dessa responsabilização. O constituinte respeita a população negra ao tratar dessa questão como uma questão imprescritível, e nós entendemos que não há como haver qualquer tipo de impunidade ou imunidade contra essa conduta. Por isso, há uma representação para que o Ministério Público Federal, por meio do Procurador-Geral e da Procuradoria de Defesa do Direito do Cidadão, apurem este fato e levem esta conduta ao Supremo Tribunal Federal, para julgar a parlamentar pela prática do crime de racismo. E nós estamos... Benedita, conta para o pessoal, inclusive, que você foi uma mulher constituinte... Eu fui constituinte, e nós escrevemos isso na Constituição. Nós escrevemos também uma outra questão do qual ele ofendeu, que são os quilombolas. Os quilombolas estão na Constituição brasileira, assim como os indígenas. Então, portanto, ele não pode dizer que, se um dia ele for candidato a presidente e ganhar a presidência, que nós acreditamos que não vai acontecer, ele iria acabar com essa coisa de direito dos indígenas, e acabar com essa história de quilombos. Então, na verdade, ele, que tem autoridade como parlamentar, não pode absolutamente dizer que ele vai rasgar a Constituição, dizer que ele vai praticar racismo, vai praticar xenofobia e coisas dessa natureza. Ele tem confessado isso com a sua própria boca, não somos nós que estamos falando alguma coisa dele, não. Ele assume isso. Ele é um racista, ele é homofóbico, ele discrimina, ele não gosta das mulheres, mas ele diz isso. E nós, como temos essas provas ditas por ele, e temos uma Constituição que nos garante, estamos aqui para apresentar, para fazer essa representação contra ele. Bem, vai falar a Érica aqui, que é a vice-presidente agora da nossa Comissão de Direitos Humanos, e o presidente, que é o Paulão. E Benedita, como mulher negra constituinte, que também ajudou a escrever na Constituição o crime de racismo, mostrou aqui porquê que há uma prática tão grave neste momento que o Brasil não pode aceitar. Se já haviam motivos antes para esse parlamentar não permanecer como parlamentar, pelo ódio às mulheres, pelo ódio à população LGBT, por todos os crimes que já cometeu, o crime de racismo é um crime inapensável. E nós estamos aqui para representar, ao mesmo tempo que lá no Rio de Janeiro, né, existe um movimento na rua, e em vários lugares do Brasil, os negros e negras lideram o Brasil inteiro. Porque nós, que somos brancos e brancas, nós vamos seguir a causa liderada neste momento por negros e negras contra o racismo. Érica Paulão, que é isso. Primeiro eu queria prestar solidariedade, o símbolo é a companheira Benedita, ela fala em nome de todos os companheiros do PP, de outros partidos, e agora com esse desafio de ser presidente da Comissão de Direitos Humanos e minoria da Câmara Federal, junto com a deputada Érica Colcai, a gente está vindo aqui prestar solidariedade. Eu usei a tribuna hoje, ontem, na abertura da primeira audiência pública, com várias entidades que lidam e defendem os direitos humanos, a ANTA apresentou uma moção de repúdio, entendendo que é gravíssima a postura desse deputado, que é o zeio e o zeio, no sentido de atentar contra o Estado Democrático e Direito, ele fere os princípios básicos da dignidade da pessoa humana, a questão racial. Nós temos várias convenções que o Brasil ratificou, portanto, além da nossa Constituição, a convenção, as várias convenções que têm paridade constitucional, ele está finindo. A procuradoria, na qualidade e defesa do cidadão, tem obrigação de apurar esse cara, tem obrigação. E dá celeridade, não é só apurar, dá celeridade. E no plano também político interno, a gente vai verificar quais serão os mecanismos. Então, Birivita, Maria do Rosário Feminista, Érica Colcai, outros partidos que não estão presentes, mas estão prestando solidariedade. Sem dúvida nenhuma, espero que a gente não deixe esse cidadão atentar contra a democracia. Ele respeitou os povos originários indígenas, os povos quilombolas, e respeitou as mulheres, e isso é um desrespeito aos direitos humanos, que tem como princípio a defesa da lei. Deputada Érica, muitas pessoas estão nos acompanhando na rede social e perguntando, o deputado Bolsonaro, com essas declarações, pode sofrer uma cassação dentro da Câmara? Eu creio que sim. Eu creio que o código de ética da Câmara foi ferido. Mas, para além disso, foi ferida a Constituição. Para além disso, foi ferida a nossa noção de humanidade. Então, penso que o que houve, o deputado, ele cometeu um crime. As palavras, as palavras não são inocentes. As palavras, elas são a ponte entre pensamento e entre ação. As palavras, elas incitam. As palavras se transformam. Se transformam em balas, se transformam em punhais, se transformam em hematomas e em morte. Portanto, o deputado não pode, não pode ser uma expressão tão rítida de que o fascismo está perdendo a modéstia. Está perdendo a modéstia. Se sente à vontade para poder proferir discursos e incitar toda sorte de ódio. Ódio sexista, ódio misógeno, ódio LGBT fóbico, ódio, ódio racista. Portanto, o deputado tem que responder em nome do Estado Democrático e Direito. E penso, nós estamos no processo de ruptura democrática. A força da democracia, ela continha em grande medida as expressões mais agudas do fascismo. A ruptura democrática é como se a gente tivesse um dia que sendo rompido por uma água muito violenta. Então, portanto, a ruptura democrática, ela permite que nós tenhamos essas expressões fascistas. E nós, que defendemos a democracia, os direitos, e que entendemos que a humanidade é uma só, com várias formas de ser, de amar, com várias etnias, mas uma só, temos que representar e fazer valer o Estado Democrático e o Direito. Para dizer, pera lá, moço, pera lá, moço, a construção da democracia é responsabilidade de cada um e cada um de nós. Pera lá, moço, pera lá, moço, recolha o seu fascismo e tire o seu fascismo do caminho, porque nós queremos construir a democracia. Muito bem. Agora, a quilombola aqui, respeitável quilombola, que luta em defesa da nossa raça e dos quilombos, que vai falar com vocês, para dizer como é que recebeu essa notícia. Pode chegar pertinho, nesse momento também. Vocês nos lideram, mas nós estamos aqui por vocês e junto com vocês. Meu nome é Giovanna Silva, sou da Coordenação Quilombos do Brasil, que é a entidade nacional que se apresenta dos quilombolas. Acordamos e estamos vivendo com muita tristeza um ato como esse, uma sociedade que até tão pouco tempo nós acreditávamos que era uma sociedade democrática. No entanto, os nossos impostos e o voto do povo estão servindo para cidadãos como este moço, que me recuso a falar o nome, propagar racismo, fascismo, violência contra as mulheres. E o que nós da CONAC acreditamos é que não podemos nos calar, vamos resistir. E mais ainda, o parlamento com certeza está reagindo à altura de que a agressão merece. Nós também vamos reagir e esperamos que a justiça faça a sua parte, porque não é possível deixar uma doença tão contaminosa no meio da população, colocando e disseminando práticas que há muito tempo nós estamos lutando contra elas. Então, estamos aqui hoje, vários companheiros de vários estados do país, na coordenação do movimento. Vamos sim entrar com uma ação e vamos cobrar da justiça o uso da lei de racismo, Racismo é crime, ele é um racista, tem uma lei específica para isso. O racismo é crime inafiaçado e disso nós não vamos abrir mão. Além de que, vou, sabe, dizer aqui na frente dos parlamentares, houve uma quebra de depósito parlamentar. Ele usou do instigamento que, como parlamentar, ele não poderia estar fazendo. Portanto, nós queremos que a justiça atue a partir da lei que já existe e una da forma como a lei manda. Essa é a perspectiva que nós estamos trabalhando e é por isso que estamos aqui e não vamos abrir mão. O Brasil inteiro está mobilizado. Estamos mobilizando também os outros países, porque essa prática do racismo, ela não só atinge o Brasil. Ela atinge cada um afrodescendente em qualquer lugar do mundo que eles estiverem. Então, ela ofendeu o mundo e nós não vamos nos calar viando aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, quero perguntar que a gente vai agora também entrar, né? Mas se mais alguém quiser falar, são as redes populares que estão aqui, né? E a palavra é livre para vocês. Vocês são a razão de a gente estar aqui. Liderados por Benedita da Silva, por Paulão, né? Eu sou Josefina e eu sou representante da comissão sobre a escravidão negra no Distrito Federal e em torno. Nós ficamos... Eu, digamos assim, nós já, infelizmente, isso já até desesperado de uma pessoa que... Será que isso é uma pessoa ou é uma coisa? Eu fico me perguntando por que ele realmente usa esse tipo de coisa, porque ele só consegue ficar em evidência quando ele está humilhando, discriminando as pessoas. Tanto é que por causa disso ele está em toda conta mídia, né? Depois que ele falou isso, isso não é a primeira vez, isso já é esperado, porque ele continua impune. O que é que fica parecendo? Que a justiça ou o Estado ou a Constituição para ele nada é a mesma coisa. Porque a partir do momento de toda hora, todo momento, ele fala e diz, ele só está confirmando e divulgando o que ele sempre foi. E vai continuar se a gente não tomar o funcionamento. E isso eu digo de pronto, a nossa população, nós, representantes dos quilombos, nós quilombolas, nós negros, vamos dar resposta para ele em 2018. Para ele e o partido dele que está junto com ele. Opa, vamos lá. Vamos lá, gente, nós vamos entrar agora, vamos seguir Paulo e Benedita e vamos fazer essa representação. Ao mesmo tempo que essa representação também está em vários estados do Brasil, vou para dizer, lá no Rio de Janeiro o pessoal nos avisou, que já está também fazendo. E que os movimentos sociais e os quilombolas vão fazer também a sua e nós daí vamos estar aqui também apoiando e apoiando dentro da Câmara dos Deputados. E eu queria dizer só uma coisa, Paulão, é assim, que a gente veio primeiro aqui, mas nós não desistimos que a Câmara cumpra a sua responsabilidade também de punir essas coisas, esses abusos, essa falta de decor, essa falta de vergonha. Mas nunca a Câmara dos Deputados tomou atitude diante desse parlamentar e dessas coisas. A gente tinha discutido no carro com a Érica, inclusive eu quero aqui destacar um ponto, Benedita também, que vai falar. Agora eu queria destacar um ponto na minha fala primeiro, esqueci, lamentar que o local que ele fez essa discussão insana e irresponsável do atentado à democracia tem sido um clube da hebraica do Rio de Janeiro. A gente está falando de um povo que foi mutilado na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que são de Deus, né? E eles não só falaram, aplaudiam, né? Então a gente está num processo de muito ódio, né? Esse cidadão, como foi dito aqui pela companheira que a percebeu, representando um dos segmentos do movimento negro, esse cidadão sempre foi um lampebotas da ditadura. Lampebotas da ditadura. Ele não consegue conviver para a democracia. Então essa tese também, o Ibérica está falando, sou favorável que tenha responsabilidade e tenha uma punição exemplar no parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro não pode dar as costas ao povo brasileiro. Muito bem. E nós estamos agora indo fazer protocolar e estamos todos juntos aqui. E às 15h30, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, nós teremos uma coletiva. Estaremos falando para o Brasil inteiro e vamos estar falando para o mundo, contando com a imprensa, contando com a nossa imprensa alternativa, que tem nos acompanhado nas nossas lutas do dia a dia, de todos os segmentos sociais, para que a gente possa cada vez mais buscar um respaldo para que esta punição, como já disse Maria do Rosário, deputada Maria do Rosário, ela seja exemplar, como já disse, Paulão, como já disse a Érica, exemplar. Talvez ele faça essas coisas porque ele nunca foi punido, mas dessa vez seremos incansáveis até que ele seja punido. Bem, eu só queria dizer também uma coisa aqui, que eu estou pedindo uma reunião com o ministro Fux para os casos de ódio e propagação do crime de estupro como natural. Então nós estamos aguardando já há algum tempo uma decisão do Supremo, em dois processos que entramos, com o apoio das mulheres, dos homens do Brasil também, mas sobretudo das mulheres, por incitação ao estupro. Nós já ganhamos duas vezes, agora os dois processos estão no Supremo. E eu aguardo então que essa decisão seja tomada em breve, antes que ela prescreva. Porque há nessa denúncia a possibilidade de prescrição, se não houver a decisão por parte do Supremo. E significaria impunidade de quem eu considero um agressor, que agora mais uma vez agride, agora não agride apenas as mulheres, mas agride as mulheres, entre as mulheres negras, e agride todo o povo negro e todo o Brasil. Então eu queria anunciar, só que estou pedindo essa reunião, tenho certeza que os ministros Fux poderão nos receber, para impedirmos a prescrição da denúncia que fizemos. Eu gostaria de fazer um esclarecimento da representação? Sim, sim. Eu gostaria de fazer um esclarecimento da representação, só para explicar o que é que você está aberto. Então você faz e a gente já vai caminhando aqui? Mas pode ser me pedindo com vocês? Pode, pode. Vou fazer uma foto para todos vocês antes de entrar. Meu nome é Pedro Matheus, estou aqui representando a Organização Direitos Humanos Terra de Direitos. Nós auxiliamos a CONAC nessa representação e só a título de esclarecimento. A representação significa um pedido ao Ministério Público para que investigue Jair Bolsonaro pela incorrência do crime previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716, de 1989, que fala sobre discriminação de raça, de cor e etnia. Então é disso que se trata essa manifestação hoje. Nós estamos aqui para pedir que o Ministério Público, através da Procuradoria Geral da República, possa investigar e denunciar Jair Bolsonaro por tal prática que nós. Muito bem. Muito obrigada. Terra de Direitos também? Vamos juntos? Vamos seguir bem, Neco. E vocês? E vocês? E forças? E os parlamentares que eu soube. Posso botar a bolsa? E os parlamentares que eu soube. 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 Obrigado.